Música Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Amagens. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento.com.br pensamento.com.br Hoje estamos discutindo a legalização de profissões como de mototaxistas e taxistas e discutindo por que outras profissões, embora tradicionais, não são reconhecidas legalmente ou são tratadas como de segunda categoria. A nossa entrevista é a juíza Adriana Sena, que é titular da 35ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Doutora Adriana, então falamos da questão da situação de risco que envolve a profissão de mototaxista, não só para o passageiro, como para o condutor também. O que essa regulamentação poderia ser feita legalmente de maneira a trazer mais segurança e mais profissionalismo nessa área? Bom, eu penso que isso vai ter que ser regulamentado, porque já existe aquilo que nós estávamos falando no outro bloco. Então, isso é uma realidade, ainda que esteja contra a lei, mas a sociedade nos coloca esse desafio de regulamentar esse fato social. Então, eu penso que haverá de ser regulamentado. Mas isso deve passar por uma regulamentação onde se garanta a segurança, a moto seja equipada com mecanismos, porque tem no Código de Trânsito mecanismos que ajudam a garantir uma certa segurança nesse transporte para o passageiro. Porque o passageiro influencia na condução da moto. Inclusive, a questão de peso, a postura, que ele tem que ter... As curvas, né? É, e tem que ter a direção, me chama, defensiva. Mas eu penso que isso é uma coisa que tem que ser muito discutida, mas ela tem que ser discutida. Porque isso é uma realidade, eu acho que nós não podemos também fechar os olhos e imaginar que isso não é uma prática. Eu acho que quando o governo regulamentou a profissão, ele quis dizer o seguinte, olha, existe, eu preciso regulamentar. Mas trouxe aos municípios essa responsabilidade de tornar isso uma prática adequada, uma profissão em que tenha o que ser feito e como ser feito. Porque o trânsito é uma coisa que diz respeito não apenas a ele, mas também a ele profissional. Porque se estiver sem a regulamentação, ele vai dirigir até sem habilitação. Sim, sem habilitação. E além da habilitação, é importante ter um custo também de especialização. Sim, sem habilitação, sem regras, aí fica pior ainda do que se você regulamentar, criar as regras. Porque aí, inclusive, é o seguinte, separa aquele que quer fazer da profissão uma coisa correta, adequada, agir dentro das regras, né, daquele que vai fazer de qualquer jeito. E aquele que, então, pode sofrer acidente ou pode causar acidente. Quer dizer, essa regulamentação pode ter que cuidar disso. A questão do benefício de uma aposentadoria, de invalidez, do tratamento de saúde também, e até incentivo fiscal para comprar o equipamento. Sim, e outra coisa, a própria aposentadoria por tempo de serviço, já que a profissão fica regulamentada, ele, então, reconhecido como alguém que trabalha numa profissão regulamentada, ele pode, então, ter seus direitos, inclusive, previdenciários garantidos, né, é uma coisa também adequada. Se você tentar ficar parado, vai ter uma certa cobertura. Sim, também. Provisória que seja, né. Doutora Adriana, avançando um pouco mais sobre as profissões, existem profissões também, quer dizer, semelhante ao moto-taxista, a do taxista também, embora tradicional, até hoje não é reconhecida legalmente. A gente tem, nos primórdios da Idade Média, o serviço de táxi, até hoje não é recomendado. Por que isso? Bom, é uma coisa até, se a gente pensar bem, é inexplicável, porque todos nós conhecemos a profissão, utilizamos do serviço do taxista, e imaginar que essa profissão não tem uma regulamentação é algo que causa um certo espanto. Penso eu que deve ter muito a ver com uma certa inorganização, digamos, de enquanto categoria, porque como o taxista, ele trabalha individualmente, então, quando você não tem uma, o que se chama, uma atuação coletiva, um sentido coletivo dessa atuação, geralmente aquela categoria não consegue emplacar, digamos assim, alguns direitos e algumas colocações. Sei que eles estão se organizando, existe um projeto de lei, né. Isso só me permite essa desarticulação entre eles, tem razões também de ser, né. A questão do permissionário, da sucessão. Sim, tem o permissionário, então, é uma visão muito individualista da atuação, da sua própria atuação profissional, o que gera nessa inorganização, né, ou seja, eles não se organizam enquanto grupo, uma não regulamentação, uma não reivindicação dos direitos. Isso, o direito do trabalho explica isso com a história do direito do trabalho, toda a categoria que se organizou, ela conseguiu maiores direitos, maior reconhecimento. Então, penso eu que isso é uma coisa que é de se causar espanto, mas penso que também está a envia de haver essa regulamentação. Existe até um projeto de lei nesse sentido, né. Sim, sim, tramitando. A questão de direitos trabalhistas, no mesmo caso também, que o mototaxista deveria também buscar e incentivar. No caso especificamente do taxista, a questão da transferência, da titularidade, daquela placa, daquela licença, é uma polêmica entre eles. Isso tem travado os debates até mesmo no Congresso Nacional. Como que deveria ser? É um direito dele, ele comprou a placa, comprou aquela licença, e deve tratar-se aí de um bem que vai para a família, hereditário? Como é que é isso? Bem, Orion, nós temos que pensar o seguinte, o serviço de taxa, não é... Eu acho que ele, eu, Adriana, penso que ele não pode ser visto do ponto de vista do indivíduo. Porque, na realidade, é um serviço público em que o município, o Estado e a própria União, ela garante esse serviço à população, como é o permissionário de ônibus também, que é um serviço público de transporte, é necessário o transporte. Então, eu não posso imaginar de tratar esse tema do ponto de vista, ah, eu tenho a minha placa, eu tenho o direito, meu pai deixou isso para mim. Eu acho que isso, se isso foi tratado assim até hoje, isso tem que ser pensado, porque a gente tem, enquanto sociedade, temos que pensar nas coisas um pouco também de forma coletiva. Até, do meu ponto de vista individual, pode não ser o melhor, mas para a coletividade, o administrador público tem que pensar dessa forma. Então, você me pergunta, eu tenho o direito a uma placa hereditária? Eu penso o seguinte, deve ter direito a exercer a profissão de taxista, aquele que exerce a profissão de taxista. Então, caso eu não exerça, eu esteja fazendo disso um negócio, com uma permissão do Estado, isso realmente tem que ser pensado, se isso é adequado do ponto de vista do Estado, do ponto de vista da sociedade. Até do ponto de vista meu, Adriana, pode até ser muito bom, mas eu tenho que pensar em... Até para não criar subcategorias de taxistas. O próprio projeto que está em tramitação, ele cria quatro categorias de taxistas. O taxista autônomo, aquele que é auxiliar do taxista, e tem o locatário também. Essas categorias, elas tornam essa legalização mais correta? Bom, nós temos que pensar o seguinte, na medida em que se cria a posição, digamos, a função ou o nome de motorista auxiliar, a gente tem que pensar auxiliar do quê? Porque se ele for um sócio, ele for um igual ao outro taxista, tudo bem, ele realmente é um auxiliar. Agora, se ele cumprir ordens, se na realidade ele for um empregado daquele taxista, ou da empresa, ele não é auxiliar, não. Ele é empregado, artigo 2º e 3º da CLT. E o locatário é aquela discussão anterior. Se você tem a permissão somente para quem vai exercer, não haverá, ou pelo menos não deveria haver, a figura de alguém que aluga. Porque está alugando, torna a repetir, algo que é da sociedade, algo que é público. Isso tem que ser pensado e debatido, sim. Muito bem. Eu vou deixar para o próximo bloco, que a gente fala um pouco mais sobre as situações de vínculo empregatício e de direitos trabalhistas em caso de regulamentação da profissão de taxista. A gente volta em instantes. A gente volta em instantes.